Apresentando, qual é a expectativa do senhor na atuação parlamentar aqui no Senado? Bem, primeiro agradecer o convite, aproveitar a oportunidade para agradecer os nossos eleitores, agradecer toda a população que nos recebeu muito bem durante a campanha. E é um novo desafio, né? Eu fiquei oito anos na Câmara Federal e acho que a minha eleição se deve muito à atuação minha na Câmara Federal. A gente conseguiu trabalhar muito, eu fui o parlamentar mais atuante aqui do DF nos últimos oito anos e um dos principais também do Brasil. É evidente que eu tenho que reforçar aqui o papel principal do senador, que é a defesa do Estado. O Distrito Federal precisa retomar suas obras, investimentos. Nós estamos hoje em último lugar em termos de aplicação de recursos da União. Então nós vamos atacar muito isso, principalmente na Comissão Mixta do Orçamento. Como eu sou contador, sou auditor, já participei algumas vezes da Comissão Mixta do Orçamento. Mas essa é a nossa prioridade com relação a trazer recursos até para superar o número de desempregados que nós temos hoje. Brasília tem quase 350 mil desempregados. E perdemos muito também com a guerra fiscal. Eu acho que os governantes não perceberam que Brasília não é mais uma cidade administrativa. Nós temos hoje 3 milhões de habitantes, com mais quase 2 milhões em volta da região metropolitana. Então precisamos investir em desenvolvimento econômico. E o objetivo nosso agora é esse. Além de, evidentemente, fiscalizar o governo federal, fazer as sabatinas necessárias para o Banco Central, para as embaixadas, para o Supremo. Mas também tem uma série de leis que nós aprovamos, projetos de leis que nós aprovamos na Câmara e que agora estão no Senado. E que a gente precisa ter muito cuidado para aprová-los aqui o mais rápido possível. A sua atuação na Câmara dos Deputados deu ênfase à questão da educação, né? É, eu estou na vida pública pela educação, mas como eu sou auditor e contador, então participei muito do orçamento, da fiscalização e controle, da comissão de legislação tributária. Então, a gente tem atuado em diversos ramos. Sou o presidente da frente parlamentar de ciência, tecnologia e inovação. Eu fui secretário por dois mandatos e mudamos completamente a legislação nossa aqui de ciência e tecnologia, né? Senador, agora, o senhor também é presidente do PSDB regional aqui do Distrito Federal, né? A gente podia, então, conversar um pouquinho sobre essa conjuntura política. Como é que o senhor está vendo esse final desse primeiro turno? Como é que o Brasil está? Como é que os cidadãos estão tão polarizados, não estão? Qual é o clima que se tem? Qual é a expectativa do senhor para uma agenda e um clima do país a partir de agora, né? Porque essas eleições são muito importantes, né? Essa eleição foi muito diferente das outras. Essa eleição a gente pôde perceber claramente na população uma certa indignação, uma certa revolta e uma certa descrença, vamos dizer assim, com o sistema político, com os políticos. E a gente precisa retomar isso. O recado foi dado, né? Houve uma renovação muito grande. A gente percebe que os eleitores votaram mesmo para mudar. Você vê que políticos tradicionais perderam a eleição. Houve uma renovação muito grande, né? Inclusive aqui no Senado. Esse Senado chegou a 85% da renovação. É, uma mudança significativa, né? E esse é o recado do eleitor. Nós queremos mudança. E evidentemente que os grandes partidos, os partidos tradicionais, perderam em função dessa opção pelo novo. Eu, apesar de estar já há dois mandatos na Câmara Federal, como vim para o Senado e a gente prestou um bom serviço realmente como parlamentar, eu acho que houve o reconhecimento do meu trabalho. Por isso que a gente conseguiu essa vitória. E a possibilidade mesmo de dar andamento ao que foi feito lá, uma vez que todos os projetos que tramitaram na Câmara vêm para o Senado e vice-versa, né? Exatamente. A gente já aprovou diversas leis na Câmara, aliás, algumas medidas provisórias, né? Que é Câmara e Senado, né? Eu fui o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio. Fui o presidente da comissão também que aprovou a regularização fundiária. A regularização fundiária atingiu aí metade da população de Brasília. Metade da população do Brasil vive em áreas irregulares. A reforma do ensino médio, apesar da gente estar construindo a casa de cima para baixo, eu acho que agora aqui nós vamos ter que investir muito na reforma da educação infantil, do ensino fundamental, incentivar a criação da educação integral. Eu acho que a solução para a educação passa pela educação integral, né? Então, o debate aqui vai ser muito. Além das reformas, você sabe que as reformas são necessárias. A reforma tributária, ela é prioritária. A reforma política também precisa, a gente tem que ter uma certa prioridade para ela. A própria previdência, né? Que é um assunto que ficou em suspenso. A previdência também vai ser, tem que ser discutida, né? Eu acho que vai ter muito trabalho aí pela frente. Agora, senador, é uma renovação do Congresso Nacional e uma pauta que não é nova, né? Reforma tributária é um assunto que o Congresso tem dificuldade de deliberar. Há quem diga que sem uma participação efetiva do Poder Executivo, certas reformas realmente não andam. Então, renovação no Congresso e pautas antigas. O que que isso pode mudar no encaminhamento dessas matérias? Bem, vai depender muito agora, no segundo turno, para ver quem vai ser o presidente. Eu acho que o presidente da República tem um papel fundamental nas reformas. Eu acho que a iniciativa mesmo das reformas passa pelo Executivo. Se o Executivo apoiar, a chance de você fazer a reforma é muito grande. Se não houver interesse ou se o presidente não priorizar as reformas, dificilmente elas vão andar aqui na casa. Agora, o número de partidos representados no Congresso Nacional ainda é um número bem alto, né? Ela fez ampliar, né? Na prática, na Câmara, por exemplo, nós tínhamos 28, agora foi para 30. Então, há uma obstrução muito forte, porque é difícil você votar qualquer matéria em consenso, porque não dá para você fazer consenso com 35 partidos, né? Ou manter mesmo uma base coesa por muito tempo, né? Exatamente. Isso também é desafiador, né? Além do que o próprio regimento da Câmara, do Congresso, ele, com esse excesso de partidos, ele acaba dificultando a aprovação, porque você não consegue consenso, então não há acordo de liderança. Não dá para você fazer um acordo de liderança com 35 partidos. E o tempo acaba consumindo muito tempo, né? Porque você vai ter orientação de bancada, fala em nome dos partidos, das lideranças, isso acaba consumindo muito tempo e dificultando a aprovação. Agora, esse já é um resultado. A gente já sabe que cara tem o Congresso. E até que ponto, independente de quem assuma a cadeira de Presidente da República, o número excessivo de partidos atuando no Congresso compromete ou restringe a margem de movimento, de manobra de um Presidente da República? Eu acho que ele vai ter que trabalhar muito com as frentes, né? Você tem a frente da... Por tema? É, por tema. Acho que as bancadas, né? São muito fortes. Você tem, por exemplo, a bancada do BOE, que eles chamam, né? A bancada da agronegócio. Você tem a bancada da Bíblia, que é a frente cristã. Você tem a bancada da Bala, que é a de segurança pública. Muito polêmica, inclusive, né? Então, essas bancadas, elas hoje, elas trabalham muito mais do que o próprio partido, entendeu? A bancada de partido. Então, vamos aguardar o Presidente para ver qual é a sinalização dele em relação às reformas. Agora, é muita mudança de paradigma, por exemplo, a gente conversava aqui antes da gravação. Uma pergunta que se faz depois desse primeiro turno das eleições, qual é o peso das redes sociais hoje em dia na formação da opinião do cidadão, né? Do eleitor. No caso, por exemplo, com o partido do senhor aconteceu. O candidato à presidência da República era quem detinha o maior espaço de rádio e TV e não houve o cumprimento de uma expectativa de que isso fosse eficaz, né? Por quê? É, porque é muito mais a questão do conteúdo. Mas o que a gente percebeu nessa eleição é que eles queriam mudança, independente da questão de tempo de televisão. Então, eles queriam um novo. O recado foi para que a gente mudasse completamente o sistema aqui, né? O Congresso... Do cenário político todo, né? Do cenário político todo, exatamente. Então, esse foi o recado. Então, o tempo de televisão aí não influenciou muito. Eu acho até que foi negativo, né? Muito tempo de televisão. Mas o recado foi dado, a gente tem que fazer uma mudança completa, né? Tem que diminuir agora o número de partidos. Eu acho também uma coisa que influenciou muito, que prejudica muito, são as pesquisas. Você vê que as pesquisas erraram muito e as pesquisas induzem o eleitor. Então, a gente precisa discutir esse assunto também. Essa é uma observação recorrente, né? Nas últimas eleições também a gente teve muita reflexão. Mas essa agora também houve erros, assim, gritantes, né? Você tinha senadores e senadores eleitos pela pesquisa, que ficou em quarto, quinto lugar. Sim, sim, é verdade. Assim como governadores também. Você tinha governador liderando o processo, depois ficou em quinto. Sim. E olha que a pesquisa saiu no sábado, na véspera. É, é verdade. Então, temos que corrigir isso, temos que ver como fazer para que a pesquisa não induza o eleitor e modifique o placar.